Te vai! Eu sou o Bangu, eu sou a raça brasileira. Eu sou o Bangu, eu sou a raça brasileira. Eu sou o Bangu, eu sou a raça brasileira. O vento que sopra do mar me leva ao tempo dos meus ancestrais. A minha essência emana, é fogo na veia que acende essa chama. Vemo de reis e rainhas, o filho da mãe natureza. Sagrada, terra abençoada de magia. Madreza que no mundo se espalhou. Meio os traves vendo se manter de soberana. A cultura africana. Vila Bahia é o axé, axé, axé. Ouvemos a liberdade, liberdade. Com esse laço de amor e união. Sagrada, terra abençoada de magia. Vila Bahia é o axé, axé, axé. Ouvemos a liberdade, liberdade. Com esse laço de amor e união. Sagrada, terra abençoada de magia. Vila Bahia é o axé, axé, axé. Ouvemos a liberdade, liberdade. O cortejo é a canha. Sagrada, moroceão. Rainha, o povo de braços abertos. Te espera, alegre e feliz. A canta. Viver pelas ruas. Viver pelas ruas. Má madrugada, nega, alma iluminada. Ouve o som do tambor. Cantei logo a realeza. A brinca está dentro de nós. Eu sou o bã com a sua raça brasileira. Ouve o som do tambor. Cantei logo a realeza. Eu te disse, a frica está dentro de nós Eu sou o Pancur, eu sou a raça brasileira O vento, o vento que sobra do mar Me leva ao tempo dos meus ancestrais Marcelo do Rap, minha espécie é imã Sou teu corpo, meu dia, eu sou teu corpo E aceito essa chama, herdeiro de reis e rainha Sou filho da mãe natureza, sagrada Terra abençoada de magia Eu te disse, pobreza que no mundo se espalhou Mesmo os travesianos se manteve sobre a velha A cultura africana Minha Bahia é o axé, axé, axé O ouro reluz a liberdade, liberdade Com esse laço de amor e união Salve o quilombo dos palares Minha Bahia, Minha Bahia Minha Bahia é o axé, axé O ouro reluz a liberdade, liberdade Com esse laço de amor e união Salve o quilombo dos palares Anoiteceu As bênçãos pensam em que você O cortejo O cortejo é canha Sagrada Morou assim, rainha Rainha Um povo de graça O tempo de espera Alegre e feliz a canta E pelas ruas Na madrugada Negra, alma iluminada E pelas ruas A boca aberta E agora Chega o chute Caramba O ouro reluz a liberdade Ao som do tampouco Cantei louco A realência A briga está dentro de nós Eu sou Bangu Eu sou a raça brasileira Vindo Eu sou do tampouco Cantei louco Eu te disse Eu te tirei A briga está dentro de nós Eu sou Bangu Eu sou a raça brasileira Vindo Eu sou do tampouco Cantei louco A realência A briga está dentro de nós Eu sou Bangu Eu sou a raça brasileira Eu te disse Tá aí Gostei Caramba Unidos de Bangu Eu vou incorporar I-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha